Olá, o repórter NBR está de volta. O governo federal decidiu liberar parte do dinheiro que está contingenciado do Orçamento Geral da União de 2017. Esses recursos vão ser transferidos para garantir o bom funcionamento de órgãos públicos, obras paralisadas previstas no programa Avançar e emendas parlamentares, como determina a Constituição Federal. São R$ 7,5 bilhões a mais nos cofres do governo. A arrecadação aumentou por conta das concessões com as vendas de hidrelétricas e pelos leilões no setor de petróleo e gás natural. E as despesas diminuíram porque menos a bônus salarial e seguro-desemprego foram pagos, já que o mercado de trabalho melhorou no último bimestre. Com esta sobra de caixa, o governo já definiu como vai destinar o dinheiro, segundo o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira. Nós vamos privilegiar o atendimento das necessidades de funcionamento dos órgãos e de pagamento de obras em andamento, principalmente aquelas que foram elencadas dentro do programa Avançar e que terão assegurado os recursos necessários para a sua conclusão. A questão das emendas, conforme já explicado, há uma obrigação constitucional que tem uma proporção entre o valor contingenciado e o valor contingenciado das emendas. Então, a cada liberação de recursos orçamentários, proporcionalmente, há o descontingenciamento das emendas obrigatórias. Cabe ao governo federal cumprir a Constituição e acompanhar proporcionalmente os valores das emendas com os valores contingenciados do orçamento. Mesmo com a sobra de recursos em caixa, o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, voltou a defender a necessidade da reforma da Previdência. A explicação é matemática. O que é importante é ter clareza na gravidade da situação, na gravidade que as contas públicas têm hoje e da importância de se votar a Previdência. Não é, digamos assim, uma reforma grave, uma reforma dura, é uma reforma suave, com transição, com preservação dos direitos. Segundo o ministro, o saldo negativo do sistema no ano que vem vai ultrapassar 300 bilhões de reais. Trata-se de uma situação extremamente grave, que coloca em risco toda a economia do país e coloca em risco principalmente as pessoas mais pobres. Porque quando as contas públicas se desorganizam, o reflexo é exatamente sobre a população mais pobre. Portanto, é mais uma vez momento de o Congresso Nacional se debruçar sobre essa questão. Isso está sendo discutido, está sendo tratado. E nós temos muita confiança de que o Congresso Nacional terá sabedoria para tomar as decisões acertadas sobre essa questão. A Receita Federal alerta os consumidores para um novo golpe realizado por via postal e não por e-mail, como é mais comum. O contribuinte recebe por correspondência, em casa, uma intimação com a marca da Receita, pedindo a regularização de dados cadastrais. A carta pede que ele acesse um endereço eletrônico e atualize dados bancários. Orientação da Receita Federal é que caso o contribuinte receba esse tipo de correspondência, não entre nesse site. A única página com informações da Receita é o site receita.fazenda.gov.br. Mais de 1 milhão e 500 mil pessoas vão fazer no próximo domingo o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos. Essa certificação vale tanto para o Ensino Fundamental como para o Ensino Médio. Aos 20 anos, Thais está em busca do diploma do Ensino Médio. A estudante sonha em ser enfermeira e vai fazer a prova do Enseja já pensando na faculdade. É o meu objetivo, é o meu sonho. Desde pequena eu sonho muito em ser enfermeira, cuidar do povo. Assim como a Thais, 1 milhão e 200 mil pessoas vão fazer o Enseja no próximo domingo em busca do diploma do Ensino Médio. Outras 300 mil pessoas vão fazer o exame atrás do Certificado do Ensino Fundamental. As provas vão ser aplicadas de manhã e à tarde em mais de 560 municípios. Para as pessoas que querem fazer a certificação no nível fundamental, o critério é único. Ter pelo menos 15 anos no dia da aplicação, que agora é dia 19 de novembro. Para o Ensino Médio, 18 anos também no dia da aplicação, daqui a pouquinho dia 19 de novembro. A ideia é que esses participantes possam demonstrar tudo o que aprenderam, mesmo estando fora da escola. Para conseguir o certificado, o candidato deve fazer pelo menos 100 dos 200 pontos possíveis em cada área do conhecimento. O resultado do exame vai sair no começo do ano que vem. Quem passar deve levar o boletim até a instituição responsável na cidade para emitir o diploma. O aprovado também ganha o direito à inscrição gratuita no Enem 2018. Se programe, acesse o cartão de confirmação, leve a sua caneta esferográfica fabricada em material transparente, de cor preta, para poder fazer a prova e a redação. E fique tranquilo, não perca a sua oportunidade. É um exame gratuito que pode criar muitas chances de oportunidades para você no futuro. Pois é, fique tranquilo. Na página inep.gov.br, o candidato pode verificar o local da prova e todas as informações do exame. Lá também estão disponíveis algumas questões para quem quiser fazer uma revisão de última hora para a prova. Ainda falando de educação, termina na próxima segunda-feira o prazo para a renovação do contrato do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Mais de um milhão de alunos já fizeram esse aditamento no contrato. E esse número corresponde a cerca de 78% do total de contratos previstos para o semestre. Nós ficamos por aqui. Reveja as nossas reportagens no YouTube e acompanhe a nossa programação também na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho